O ator Pedro Paulo Rangel morreu na madrugada desta quarta-feira, aos 74 anos, na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. Ele não resistiu às complicações de um enfisema pulmonar. Pedro Paulo Rangel estava internado desde o fim de outubro para tratar do quadro. A informação do falecimento foi confirmada pela família. Nascido em 29 de junho de 1948, Pedro Paulo Rangel é um dos grandes nomes da televisão brasileira. O gosto pelos palcos do teatro veio quando ele tinha apenas 11 anos. Ainda criança conheceu Marco Naninho, e os dois trilharam junto até o Conservatório Nacional do Teatro Atualmente, Escola de Teatro na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.